E aí galera, beleza? Aqui é o Arthur A e sejam bem-vindos só para mais um vídeo de No Heroes Here Que é um jogo que a gente tem que proteger o castelo Eu tô com a Mukase e com a Livinha aqui, vão me ajudar a proteger esse castelo maravilhoso E aí galera Hoje eu vou ajudar a destruir, vou ajudar a destruir Ah, você ajuda mesmo, que você não faz nada Ah, beleza, eu vou lembrar aqui Eu lembrarei Bom, vamos começar aqui a partida Livinha O jogo será em 3, 2, 1 Olha aí, seleção o personagem Desculpa, eu ainda tô dormindo Sai, não Sai da minha Coitada, bichinha Oh meu Deus, vamos dar corte O famoso não faz nada Ok galera, o que a gente tem aqui Tem um castelo grande Meu Deus, o que eu faço? Eu tô nervosa Tem um castelo grande aqui, né? Beleza Vamos perder a primeira fase que eu não sei o que fazer Livinha, trabalha Eu tô dormindo ainda, calma Livinha, Livinha, trabalha Livinha Eu botei pra pegar as coisas Ah tá, é 1, 2, 3 Livinha, Livinha, Livinha Trabalha Trabalha, Livinha, sem pressão, Livinha Bora, Livinha, Livinha Help Livinha, sem pressão Livinha, sem pressão Trabalha, trabalha, trabalha Como que ele jogou um ali vazio Esqueceu de craftar o bichinho Oh, vamos craftando o máximo que eu vou dar o que der Tá Tô tentando Daí a gente Gente, você tem uma mesa de craftar e você cobriu ela Por que você pegou o negócio errado, Livinha? Que negócio errado? Porque ele não tava craftado Nem nada Aí ela vai... Ok, eu botei aqui Eu botei aqui a metrista aqui Protege de lados, galera Protege de lados que tá vindo gente agora Tem gente vindo, tem gente vindo Eita, não craftou o... Meu Deus Esqueci pra me craftar a bolinha Eu tô só esquentando e jogando Meio, ninguém fez a bolinha Meio, galera A gente precisa de bolinhas Alguém precisa fazer as bolinhas Opa Na esquerda, galera Esquerda, galera Vai dar ruim Vai dar ruim Vamos que aí Tenta fazer as bolinhas também What? Se eu não faz as bolinhas Eu não esquento Não, não Mas tem muito já Como tem muito? Só tem três Onde? Bolinha? Não tem nenhuma Só tem três negócios pra fazer a bolinha A gente precisa de bolinha, na verdade É o que eu tô fazendo Ah, boa, boa Não, fazer a bolinha mesmo Bolinha, bolinha, bolinha Vai, Livinha Dá um tiro aí Salve isso aqui Ok, galera Os caras tão vindo tudo lá daqui A gente precisa de muito mais coisa agora Ah... Boa, prepara aí pro tiro Livinha A tira é daí de cima Você consegue tirar ali, Livinha? Meu Deus O caixão tá caindo, galera Eu falei que eu ia destruir o caixão O que é meu, Liv? Meu Deus Prepara o tiro ali, Livinha Meu Deus A gente tá ficando sem coisa A gente tá ficando sem bolinha azul Vem, galera Vem Oxa Bolinha roxa Daltônico Vou dar um tiro aqui Vou dar um tiro lá embaixo Socorro Ok, galera De farvão Farvão De far... De farpa ou carvão? De farvão Tem um... Tem um negócio de carvão A próxima do carvão Deu uma decaída aqui Mas... É A vida é assim, né? Farpa ou carvão Beleza Farpa ou carvão? Ô, tem duas fornalhas aqui Tem outra do lado do outro lado Não, não vale a pena do outro lado É... A gente... Meio lado esquerdo Meio... Quanta gente Meio lado esquerdo, Livinha A gente precisa de mais coisa, galera Acelera a produção Acelera a produção O mais rápido possível aí Acelera a produção Eita, que fora o negócio Galera, o lado esquerdo Vai dar ruim O lado direito Tem um bichinho só Preciso de carvão Carvão Ok Ah, eu carreguei o errado Tô indo aí, galera Lado esquerdo Preciso de ajuda Taquei um carvão aí Pega o carvão Peguei Preciso de mais Mais roxo Mais roxo Ok, eu que que Meu Deus, galera Preciso... Ai, meu Deus Eu peguei o mel Corre, galera Esse canhão da esquerda Do lado de cá Galera Meu Deus É muita coisa Calma, eu preciso matar Esses caras aqui também Bora, bora, bora Bota o carvão Bota o carvão Bota o carvão Que carvão embaixo Esquerda, galera Esquerda, esquerda, esquerda Faltam quatro só E falta pouco castelo Faz, Livinha Faz, Livinha Faz, Livinha Cadê eu? Ai, eu tô aqui embaixo Preciso de bola de azul Bola roxa, galera Bola roxa Rápido, rápido Vai, Livinha Vai, Livinha Ai, eu preciso de um roxo aqui Um roxo aqui Não Faltou pouco Não, eu vi, eu vi vocês Sabe o que eu vi? Eu vi ele botando o roxo Um no canhão E o jato botando carvão no outro Mas era o da esquerda Que tava faltando gente Tinha dois caras Com uma marretona na esquerda Deixa aqui Deixa aqui, meu bem Ok, ok Eu vou fazer Oita, tá aqui lá longe Ok, eu vou pegar um daqui Vou fazer a produção do roxo Lá do outro lado É mais fácil Ah, mas demora um pouquinho Não é mais fácil Eu tava escritando o outro Na outra caverna Na outra fornalha Tem duas fornalhas aqui Me... Não taca do outro lado Aí, boa, boa Taca alguns pra cima Outros pra baixo Vou pegar uma aqui em cima Vou pôr fornalha também Tem duas fornalhas aqui, galera A gente pode acelerar a produção Mesmo essa fornalha sendo muito ruim A gente tá numa posição horrível É demais, é demais, é demais A Monkaze não faz nada E a gente perdeu Errar o quê? Eu salvei esse jogo Salvou, salvou Foi boa, Monk Boa, boa A gente ganhou aqui na última Não foi... Esquerda e direita Desculpa de vocês que trocaram o carro O carro, vamos lá Beleza, galera Vamos evitar o máximo dano possível Que assim a gente consegue O Monkaze, tá com... Ok, eu consegui fazer uma produção aqui Legal Na direita A gente vai precisar de dois tiros já prontos Deixa eu preparar o outro tiro aqui já Na esquerda Vai ter cara na esquerda Vai ter muita gente na esquerda agora Tem que fazer mais bola azul Bola roxa Bola roxa, galera Rápido Mi Tá vindo, galera Galera na esquerda Não, tira aí, Monkaze Boa Tô um pouco longe Bora, galera A gente vai conseguir Pega... Tem um roxo aqui em cima O cacho tá levando dano Ok, eu não Não atira não Tô esperando o cara vir Não atira não, Livia Espera a galera ali Ok, ok, ok Boa, boa, boa Boa, boa Vem, vem pessoal Vem Boa, galera Não esquece a produção do roxo A gente tem que craftar mais bola roxa Estamos ficando sem bola roxa O ruim é o tempo que demora na fornalha a bola roxa, galera É demorado demais Tem vários aí pra craftar É só craftar Sim, sim Só falta craftar Ok Meio Pega Peguei Ei, a Monkaze desceu sem craftar Eu vi Ela desceu com o suíço sem craftar Aí o Witten ia fazer como? Minha função É essa A Monkaze tá fazendo tipo Tão maquinizado, tá? Tão padrão Que ela errou o padrão Aí e fez tudo Desceu com o negócio Ó, galera Esquerda Vai dar ruim aqui, hein Esquerda, esquerda Bora, galera Seleza na esquerda aí Seleza na esquerda aí Dois marretas na esquerda Não dá não, galera Preciso de roxo aqui Roxo, roxo, rápido Você vinha roxo Eu tenho roxo Te pego, roxo Eu preciso de mais roxo, galera Vai dar ruim aqui na esquerda E a direita Vai dar ruim muitos cantos, na verdade É, tem que ir Tem que acelerar isso aqui, né A direita A direita tem bicho também Meu Deus, é muita bicho pra todo lado Ok, galera Vou na direita, vou na direita Tem muita coisa na direita E na esquerda Ih, perdemos Acelera pra uso do carvão Meu Deus Ah Galera, essas fases Essa aqui foi mais difícil que a outra Essas fases não tá dando pra gente, não Vamos aqui numa B Numa B Não, aquela de lado Ah, faltou o Y ali, né O Y Uma fase Y Deve ser mais fácil Tem cara de mais fácil Eu queria ser a princesa Mas não posso ser Bora, galera Aperta a ENTER aí Vamos lá Meu irmão, a gente não vai ganhar mais nada agora Livinha, aperta a ENTER aí A gente precisa de mais amigos Galera, contrata isso aí Amigos com No Heroes A gente entra no jogo Não tem mais ninguém Bora, galera Acelera pra uso do todo mundo aí Ok Nosso carvão tá do outro lado do mapa Olha só Olha o roxo Olha onde tá Provação da fornalha Ah, a fornalha vai passar embaixo Esse carvão vai demorar um pouquinho Vai ficar pronto, hein, galera Carvão só? Só o carvão? Ou metade das coisas daqui? Eu tô jogando roxo Meio, tacando o negócio longe Ok, boa Fazendo roxo aí Meio, galera Isso aqui vai ser muito difícil Esquerda Esquerda vai ser o primeiro golpe, né? Preparar aqui Pegar na roupa Ei, eu caí Às vezes eu acho que o jatinho Observa mais do que faz Não, tem que observar, né? Porque você não faz nada, né? Tem que saber onde tá Vocês estão errando, né? Você faz tudo Eu faço tudo aqui, ó Sou muito profissional Ele faz tudo Olha aqui, ó Os caras tão atacando Não tem ninguém fazendo nada aí Sou eu que tô aqui, né? Pra administrar o tiro, né? É, deve ser Olha aqui, ó Quem é que tava aqui? Na esquerda tem um tiro Quem é que tá lá? Não tem ninguém na direita Também tem que ficar olhando Senão os caras destroem tudo aqui Ah, não, galera Esses batatas Olha aqui É, tem que acelerar na fornalha aí É, ele ia tá fazendo uma fronteche contra ele já já A acelerar na fornalha aí Sem carvão Sem carvão Sem carvão Sem carvão Sem carvão Acaba a produção, velho Pare de produzir Parem as máquinas Parem as máquinas Até atender meus direitos Os direitos Não sei Faltou piada agora Eu tenho que proteger a direita aqui Falta carvão Meu Deus Proteste do carvão Tá acontecendo Ele é real Tem carvão Tem carvão Tem roxinho Já o time Só reclama Meu time não faz nada, meu Aí eu caí aqui Meu Deus Andrei Direita, 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 galera Eu me dá um tiro ali Eu tô aqui fora Boa, boa, boa Esquerda agora Caraca, minha esquerda Galera, não esquece o carvão É importante olhar o carvão também Boa linha Olha aqui o carvão Tem dois carvão Tem dois carvão Tem três carvão Então Acelera isso aí Preciso demais, preciso demais Tem que fazer só lá em cima Quando pega o carvão Tem que subir Fazer um parco Não, é só vir aqui embaixo Igual a mim Ah Mas tem um tiro aqui de cima também Sem carvão Sem roxinho É isso não, galera Cava com a produção do time não Por favor Boa linha, boa 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 Eu tô com medo A gente vai morrer Socorro Ó Tem arqueiro na direita Boa, galera A pessoa tá indo bem Tá indo bem Quando vocês vão, Kaze Obrigado Ela jogou um negócio Que raiva do item, Kaze Ela pegou o item E jogou do outro lado o mapa Tá fazendo Ela atrapalhou Vou botar aqui Tão botando roxo Na frente do meu Desculpa Sem carvão Bora, galera Um tiro aqui 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 Boa, ali vem Carrega Mas tem que carregar o de cima O que? Ah Mas o de baixo Tinha um negócio lá Beleza, galera Ó A gente Tá faltando aqui Esquentar mais roxo Deixa eu esquentar aqui os roxos A produção de roxo tá acabando Tem que acelerar aqui Direita Tá vindo uma galera Querendo festejar aqui mesmo Nossa Boa, boa o tiro Boa Boa Tem que elogiar as vezes É Agora você elogia Ah, foi um bom tiro, né Quando é ruim eu falo Que é metade do vídeo Mas eu falo Faltou um cara Galera Só porque estão trabalhando Solta aquele cara lá Trabalhando Boa, galera Consegui fazer uma fase fácil Boa, boa Bom, agora eu tô com medo Eu faço a P1 Ou a B Deixa eu ver a P1 A P1 parece fácil Vamos na P1 É, a P1 parece mais fácil É, vamos na P1 então Peraí, a B Peraí, vota pra B Vota pra B Vota pra B A B, eles não fazem Eles entregam os itens Olha ali Na esteira A gente já apertou o botão Numa velocidade Essa B é melhor, galera Essa B é melhor Que a gente sobrevive mais Olha, olha Não, ninguém quer Ai, tem né Tem que praticar Ai, a Monkai solvou meu item Ai, a Monkai solvou meu item Fica na tua Oxi Vem, item Galera, eu vou embora Tchau Galera Graças a Deus Vamos reinar agora Vamos reinar Vai pegar fogo o castelo Oi, precisa do dois Tá aqui em cima não Ai, bom Foi pra baixo É, sem carvão Ok Meu Deus, mano Esse castelo é muito Sabe, gigante Eu gostei dele A produção do carvão A gente precisa mais Aumentar aqui nesse canhão Galera Tá vendo esse canhão aqui Cuidado onde botar as coisas Entendeu Esse canhão eu tô Porque ele vai dar exatamente As coisas certinhas Pra gente ganhar a fase Então, tipo Não adianta ficar enchendo O tanque que não for usar Nossa, Livinha Desculpa Livinha é Livinha Estratégia Errei o tiro, galera Acontece, né galera Queria evitar dano, né Ou em cima vai vir muita gente Esse mel, velho É pra gente usar o mel Acho que é pra gente usar o mel Ah, usa 3V na semana e tal Boa Espera a torre ali Não, a trilha ainda não Espera o Ariete Espera o Ariete E agora Embaixo aqui também, viu Os arqueirinhos Eles dão um pouco dano Mas eles dão Mas os arqueirinhos São o que eles têm Vai ter que usar o mel, galera Se prepara Se prepara Que agora É hora Show do mel Galera, é Show do mel Tem o mel que vem pronta, né Eu gosto assim É verdade O mel que vem pronta É tão bonitinho O mel que vem pronta Livinha já fez dois Pô, tô onde, velho Eu me perdi aqui Eu perdi meu boneco Galera, tem Nossa, alguém tem que dar um tiro naquele Alguém dá um tiro ali, por favor Meu, botaram o mel aqui Foi Tudo bem, tudo bem Cadê carvão? Carvão, carvão, carvão Meu, não tem carvão Eu falei pra vocês economizaram aqui Galera, cadê carvão? Você roubou o carvão que eu ia pegar Ladrão Ladrão Ok, eu não sei se eu vou atirar em cima mesmo Ele tá andando muito roxo Nenhum carvão Verdade Não, a gente tá andando um Muito Como é o nome? Mel Mel, isso aí Vai carregar Carregar isso aí Boa, boa Agora Em cima Mas não adianta também Eles gerem mel Se não derem carvão Aí ele vinha Sem carvão Aí ele vinha Eu tenho que atrair embaixo Alguém bota uma bola Ah, eu boto Meu Deus Esses caras são muito fortes Nessa fase não é tão difícil não, galera A gente tá conseguindo sobreviver bem Tá Agora a gente precisa de um tiro em cima E a gente tá ficando sem carvão mesmo Eu acho que tem alguém do outro lado da fase Fazendo carvão e esquecendo da gente Pô, vamos descansar aqui e tal Os caras produzem carvão do outro lado e traz pra cá Ó, tem cara em cima Carvão, 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 carvão Por que ninguém atirou aí ainda? Onde? Ali, ó Use o terceiro, use o terceiro Use o terceiro? O terceiro o quê? Que terceiro? Ai, não dá mais Então Ai Aêêê Gastei um tiro Aêêê Ele gastou um tiro de novo O cara não consegue gastar aqui duas vezes Não, na verdade ele precisa carvão Boa, boa A gente tira onde? Tem que atrar embaixo Tem que ser um tiro muito bom aqui embaixo Tipo agora Meu Deus, em cima tem muita coisa Ok Vá de cima, porque você pega debaixo Ah, não Ladrão de carvão Eu tô reputindo Eu preciso de carvão, já Carvão, carvão, carvão Tem que atrar embaixo, em cima Me dá, me dá Me dá, você quer carvão? Me dá, aqui Aqui embaixo também Não tem carvão mais Galera, vou começar a se matar pelo carvão Isso, eu vou botar a culpa JNQ, desperdiciou dois tiros Mas aqueles tiros não eram importantes Os tiros que podiam ter salvo a gente Não, olha, olha, faltava muita gente ainda Era uma confusão Claramente aqui Isso é um protesto contra mim Isso tá acontecendo Sem carvão Sem roxo Sem carvão Galera, espero que tenham gostado do vídeo Felizmente aí Fui protestado aí, né Impeachment do JVI Mas gostoso do vídeo, galera Do seu like aí embaixo Tá faltando mais alguém Precisamos de mais um Você pode ser escolhido Então é isso, galera Valeu, beijos E até Mário Fui 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 Fui